Olá pessoal, eu sou o Marquinhos, bem-vindos, trago hoje o Guia da Linete, uma personagem do elemento Anemo, acende com bônus de dano Anemo, utiliza espada, foi dada de graça e é a melhor personagem quando o assunto é provocar os inimigos. O ataque básico da Linete será utilizado caso você vá fazer a build dela DPS, que fica bem viável com a sua C6. Com seu combo de ataques básicos, a Linete desfere 4 golpes rápidos, porém seu grande diferencial é em seu ataque carregado, que possui um consumo menor de estamina. Em sua habilidade elemental, a Linete ataca um inimigo com a sua capa, causando dano Anemo. Quando este ataque atinge um inimigo, a Linete regenera vida, mas na sequência perde uma quantidade de vida por 4 segundos. Se você manter pressionado a habilidade elemental, a Linete irá correr similar a Yelan e colocará a marca das sombras nos inimigos próximos. Quando a corrida terminar, se houver algum inimigo com a marca das sombras, ele receberá um golpe das sombras. E periodicamente, quando a Linete lançar um golpe das sombras, invocará um ataque causando dano Anemo com Ousia. Com sua Ultimate, a Linete invoca uma caixa surpresa que provoca os inimigos por 12 segundos, atraindo seus ataques, além de causar dano Anemo nos inimigos próximos. Quando a caixa surpresa infundir Hidro, Pyro, Cryo ou Electro, ela lançará um ataque chamado de Feixe Colorido do elemento correspondente. Esta conversão só pode acontecer uma vez. A primeira passiva, 10 segundos após o uso da Ultimate, dependendo da quantidade de personagens de tipos elementais diferentes, a Linete aumentará o ataque de todos os aliados. Lembrando que quanto mais elementos diferentes, maior será o bônus, podendo chegar em até 20%. A segunda, quando a caixa surpresa obtida através da Ultimate realiza uma conversão elemental, aumenta o dano da Ultimate da Linete em 15%. E a última passiva, a Linete mostra, no minimapa, a localização de orbs de ressurreição próximas, além de aumentar o fôlego de vida ganhados ao tocar a orbe em 25%. A primeira constelação da Linete, quando um golpe das sombras acertar um inimigo com a marca das sombras, ela gerará um redemoinho na área do golpe, atraindo continuamente inimigos próximos. A segunda, quando a caixa surpresa dispara um Feixe Colorido, um Feixe Adicional será disparado ao mesmo tempo. As constelações 3 e 5 são níveis de habilidades, a terceira da sua Ultimate, enquanto a quinta da habilidade elemental. A constelação 4 aumenta a quantidade de vezes que a habilidade elemental pode ser utilizada para 2. E a última constelação, quando a Linete utilizar sua habilidade elemental, ela ganhará o encantamento a Nemo em sua arma, além de ganhar 20% de dano a Nemo durante 6 segundos. Pessoal, agora é aquele momento que eu dou uma pausa no vídeo, pra você dar aquela respirada, absorver o conhecimento e, é claro, pedir a sua inscrição. Pessoal, todo o conteúdo do canal é feito de forma gratuita, com muito carinho, com muito amor, e a única coisa que... O que nós pedimos em troca é o seu like, é o seu compartilhamento e é o seu comentário. Então, dá uma olhadinha aí se você é inscrito no canal, porque assim você garante as notificações dos próximos vídeos e... Bora pro conteúdo! Bom, pessoal, falando um pouco dos artefatos para a Linete, existem duas builds pra ela. A build Full Proficiência Elemental e a build dela DPS Convencional, que eu só aconselho vocês fazerem esta build, caso vocês tenham a C6. Porque com a C6, ela consegue infundir a Nemo na arma dela e ainda ganha bônus de dano a Nemo. Se você colocar uma Farozan junto, fica bem legal. Neste caso, pra ela DPS, eu utilizaria o set Caçador das Sombras, já que com a habilidade elemental, ela perde vida e ganha vida. Então, ela consegue destacar este conjunto de artefatos muito rapidamente. Então, Caçador de Sombras é uma boa pedida. Você também pode utilizar o set do Scaramouche, Crônicas do Pavilhão. Vai funcionar muito bem, porque também bonifica o ataque carregado dela. E por que nós vamos dar uma atenção para o ataque carregado dela? Porque ele tem um consumo de estamina menor, então você consegue dar aproximadamente 12 a 13 carregados sem que a sua estamina acabe. Na verdade, no 13º, sua estamina vai acabar. Então, pra mim, essas são as melhores combinações. Você também pode utilizar Gladiador, enfim, tem várias outras combinações. Mas, pra mim, essas são as duas melhores. Agora, se você for fazer a build dela full por eficiência elemental, Sombra Verde, não tem segredo. Com Sombra Verde, você ganha dano de Redemoinho e você ainda consegue diminuir a resistência elemental dos inimigos. Então, é uma boa pedida. Você utiliza ali num lugar de uma Sucrose, de um Kazuhra, pra liberar estes personagens. E aí, não tem segredo. Sombra Verde, full por eficiência elemental. Agora, falando das armas, como eu havia explicado, existem duas builds pra ela. Na build full por eficiência elemental, não tem segredo, pessoal. Vocês vão colocar qualquer arma que proporcione por eficiência elemental. Então, você pode colocar a Chipos, que consegue, inclusive, ajudar o time. Vocês podem utilizar a Espinho de Ferro, que é uma arma free to play. Pode até utilizar aquela arma, o Juramento pela Liberdade, que é a arma do Kazuhra. Também vai funcionar nela. Então, em resumo, qualquer arma de por eficiência elemental vai funcionar. Agora, se você for fazer a build dela DPS, vamos supor aí que você tem a C6. Eu só aconselho essa build na C6. Você pode utilizar armas de taxa ou dano crítico. Como, por exemplo, a Jade Primordial. É uma arma 5 estrelas que proporciona muita taxa crítica e vai ficar perfeito nela. Porque facilita na hora de fazer a build. Já aqui, você não acende nem com taxa, nem com dano crítico. Essa personagem acende com atributos normais. Uma outra arma que fica bem legal nela é a Neblina Reforjada, que é a arma da Yaka. Com ela, você ganha muito dano crítico, tem um bom base ataque, sem contar que ela proporciona dano elemental. Então, fica perfeito nesta personagem. Falando um pouco das 4 estrelas, tem uma que eu acho que fica bem legal nela, que é a Espada Negra. Esta é a espada do passe de batalha. Pode utilizar, vai aumentar o dano dos ataques básicos e carregados. E vai ficar bem legal nesta personagem. Agora, se você não tiver nenhuma destas opções, você pode utilizar ou uma arma de ataque, ou o prenúncio do alvorecer, que é uma arma 3 estrelas. Com ela, você ganha taxa e dano crítico. Mas ela é 3 estrelas, então o base ataque da arma não é tão elevado, sem contar que você precisa de um escudo para não perder vida. Do contrário, você perde a passiva. Então, essas são as minhas recomendações de armas para vocês. Bom, pessoal, agora é aquele momento que eu dou algumas dicas para vocês que querem jogar com esta personagem. Alinete. Existem duas builds que vão funcionar nela. Uma eu aconselho vocês fazerem quando vocês tiverem a C6 dela, que é a build dela DPS convencional. A outra build dela é uma build dela full por eficiência elemental. Uma build muito mais fácil de se fazer e é muito efetiva. Alinete é uma personagem que aplica muito elemento, muito elemento anemo. E ela consegue fazer o redemoinho. Se ela consegue fazer o redemoinho, ela consegue aproveitar o sombra verde completo. Então, você pode colocar sombra verde nela, que vai ficar perfeito. Se você for fazer a build dela DPS convencional, aí eu aconselho vocês a utilizarem o novo conjunto de artefatos. Já que Alinete possui uma mecânica que ela perde e ganha vida. Então, super vale a pena utilizar esse set. E aí você coloca aquela quantidade mínima de taxa crítica e coloca muito dano crítico. Então, vamos lá. Para a build dela full por eficiência elemental, você vai entuxar por eficiência nela. A arma de por eficiência elemental pode ser a espinho de ferro, que é a arma do ferreiro. E nos artefatos, você coloca a sombra verde completo com por eficiência, por eficiência e por eficiência em todos os artefatos. Constelações. Para esta build, que é a build dela full por eficiência. Você não precisa de tantas constelações, mas caso você tivesse a C4, é legal para você encher a ultimate dela um pouco mais rápido, mas não é tão necessário assim. Os talentos, eu deixaria para a build de por eficiência elemental, só o paria ultimate. Tá? Basicamente é isso. As outras skills, elas não ganham tanto valor, porque é uma build full por off. Então, você não crita. Por não critar, o multiplicador de dano da habilidade não é levado em consideração. O que é levado em consideração para a build de por eficiência elemental é o level do personagem e a quantidade de prof que ele tem. É muito similar a como você build a Kukushinobu. Kukushinobu, você pouco se importa com as habilidades. O que você se importa mesmo é com a quantidade de prof e o level do personagem. Já na build dela, DPS convencional, aí muda a situação. Porque aí você utilizaria uma arma de taxa ou dano crítico. Então, pode ser aqui uma cortadora já de primordial, pode ser a neblina reforjada. Nos artefatos, nós vamos utilizar o conjunto de artefatos, que eu inclusive ainda não farmei, que é o do Linnei. Que é aquele que você perde vida e você ganha um proc de taxa crítica. Então, vai ficar muito legal nesse conjunto. Também dá para fazer algumas outras gambiarras, vamos dizer assim. Assim, você pode utilizar o set do Skaramouche e ficar dano carregado com ela. Já que com a C6 dela, ela converte seus ataques para Nemo. É uma opção. Lembrando que eu só indicaria essa build dela DPS se você tiver a C6. Sem a C6, eu prefiro a build dela convencional, que é de proficiência elemental. Constelações, na build dela de DPS, ela precisa da C6. E aí sim, nos talentos, você vai upar tudo que é do jeito que eu deixei a minha aqui. Vai ser 9, 9, 9, porque você vai utilizar todas as habilidades dela para engajar dano. Diferente da build de proficiência elemental, que você não precisa. É só empuxar prof. level de personagem que já vai fazer um bom papel. Tá bom? Então, é assim que eu deixaria a minha linete. Bom, pessoal, uma coisa que eu fiz aqui, eu mudei a build da minha linete para ela DPS. E quero mostrar alguns segredinhos desta build. Primeira coisa, você vai utilizar uma arma de taxa ou dano crítico. Eu estou utilizando a espada da Yaka, mas poderia ser a cortadora Jade. Que é aquela verde que dá muita taxa, 40 e poucos por cento de taxa. Fica legal nela. Nos artefatos, eu utilizaria o set do Scaramouche, Crônicas do Pavilhão do Deserto, porque ele me dá bônus de dano anema e ainda aumenta o dano dos meus carregados. E por que é tão importante essa mecânica de carregado dela? Porque diferentemente de grande parte dos personagens de ataques carregados, que consomem 25 de estamina, a linete consome apenas 20. Eu fiz o teste, com a estamina cheia, você consegue dar 12 ataques carregados. Então é muito carregado, diferentemente da Kekki, que consomem 25. Então dá para você utilizar essa mecânica. E os multiplicadores dela não são baixos, tá? Sem contar que na C6 ela converte os seus próprios ataques para anemo. Então fica o seguinte. Ataque em porcentagem na areia do tempo, bônus de dano anemo no cálice e na coroa taxa ou dano crítico, dependendo da arma que você está utilizando. Nesta build você precisa de todas as constelações, porque é a C6 dela que faz com que ela ganhe esse encantamento anemo e ela ainda ganha bônus de dano anemo. Então é muito importante a C6 dela. Upa todas as habilidades, não tem jeito. Você vai utilizar muito ataque carregado, vai utilizar a habilidade elemental, principalmente porque você vai ter duas cargas da habilidade elemental e a ultimate também engaja bastante dano. Então é assim que eu buildaria a linete das duas formas. Ela é DPS normal e ela mais como um suporte, porque com o Sombra Verde ela diminui a resistência elemental dos mobs. Ela entra aí no lugar de um Kazuhra, no lugar de uma Sucrose, mas ela tem aquela mecânica de provocar dela que é muito forte. Fechado? Agora eu quero saber o que vocês acharam da linete. Gostaram da personagem? O que vocês acharam da mecânica dela de provocar? Ela é uma personagem que funciona com diversas builds aí. Me conte o que você achou dessa personagem. Vai atrás das constelações dela? Não vão? Quero saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e inscrever-se no canal. E nós temos uma playlist completa de todos os guias e dos personagens do Genshin nesse mesmo formato. Então vale a pena conferir. Vejo vocês no próximo vídeo e no próximo guia. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!